Cidade de Contagem, Minas Gerais O centro fica bem longe daqui, pessoal A gente está passando pela beirada da cidade, né amor? Sim É porque para cá não tem muita coisa Isso aqui é só um dedinho da cidade, pessoal Porque o centro está lá para o outro lado E aí estamos em um chimazinho, olhando a vista Né? Aqui é a periferia da cidade, né? Sim A gente fala periferia, né? O centro passa bem longe O centro está para lá, pessoal Para lá Olha que árvore bonita Olha que árvore bonita É raridade, pessoal, a gente passar pelo centro da cidade. Tem os rodoanel agora. Né, amor? Sim. A gente passa por fora. Eu prefiro, né? Eu não gosto de passar com esse caminhãozão no centro. Me dá nos nervos. Muito movimento. É o Amazon, aquele lá que as crianças compram as coisas? Sim, é. Ó, gente, ó. Esse aqui é o Amazon. Que legal. Mais indústria. Aqui é cheio de indústria, pessoal. Cheio, 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 cheio. Indústria, indústria, indústria. E mesmo assim tem bastante mata verde ainda. Preservação, ó. Que bonito. Ai, o verde. Ó o trem. Ai, não deu para ver muito mata. O verde. O verde, amo o verde. Ali é floricultura, ó. Ai, nós temos que parar numa floricultura. Gente, amo, amo de paixão verde, folhagem, árvore, mato. Nossa, estou louco para comprar meu site, né, amor? Sim. Se Deus quiser, nós vamos comprar, né, amor? Sim. Ai, 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 ai. Ó, as pessoas cedinho, pedalando, fazendo exercício, respirando ar puro. Ó, pessoal, a cidade e o centro fica pra lá. Pra lá, gente. Ó, ali já é Betinho aqui. É, aqui já é Betinho? É. Fica do lado de contagem, né? Sim. Depois a gente vai passar lá por, lá na serra, né? Por Brumadinho, né? Sim. Depois que a gente sair aqui da cidade, a gente pegar a serra, aí do nosso lado esquerdo, a gente vai... Ao longe, vamos avistar Brumadinho. Ó, o shopping. Ó, o shopping. Ó, a roda gigante. Que legal. Aí, pessoal. Ó, vamos vendo a cidade. Legal. Um beijo no coração aos moradores da cidade de Contagem, Betinho. Um beijo no coração aos moradores da cidade de Contagem, Betinho. Parar nesse posto aí pra tomar café, né? É, tá com fome. Acho que tem entrada. Lá na frente. Aqui. Pessoal, vamos parar ali e tomar um cafezinho. É, de sair eu tomando chimarrão, vamos tomar um café. Não vai nem dar caminho aí, né, amor? Parar lá no Dom Pedro, lá na frente. É, acho melhor. Olha o centro de Betinho. Ó, pessoal. Lá no centro de Betinho. Pra quem não sabe, a cidade fica do lado da cidade de Contagem. E aí, vamos lá. Tchau. Gente, a velocidade dos motoqueiros. Estão a 110, 120 km. Estão passeando, vão em algum lugar. Então, o grupo. Nossa, a galera é grande. Isso é legal, né? Viajar assim também, né? É, vamos comprar um pra nós, vamos viajar também, amor? Ainda não. Ficou rica, não sei, amor. Ainda não. Olha o maridão aí, meu povo. É, sonho é sonho, né? Se Deus quiser, vamos conseguir. A polícia aí. Não, parou ali. Cansou. Casinha lá em cima. Pessoal, é legal a cidade. Aquele ali vai mais calminho. Ai, que triste. Legal. É, mas assim, eu não vou na tua garota, vou comprar uma pra mim. Enquanto tu tá lá, tu dirijo a tua e eu dirijo a minha. É. Ó, aqui essa primeira entrada pra ir pra Brumadinho agora. Aqui? É. Ah, mas a praia entrar lá pra cidade, né? Não, pra pegar a faixa pra ir, mas a Brumadinho ainda tá longe. Ah, sim, dá uns quilômetros, a nossa esquerda. Ó, a gente sai a faixa aqui, ó. Entra pra ir pra Brumadinho, cidade. Lá onde aconteceu aquela tragédia, coitado povo. Lá, gente, vai pra Brumadinho. Perde a faixa. Pra trás. Certo. Tira a faixa, até pra lá. Lá, gente. Lá, gente. Tira a faixa. Tira a faixa. Como é o nome? Aqui é Citrolândia. Citrolândia, pessoal. Depois de Citrolândia, vejam aqui Nemicas, onde nós vamos parar o posto pra tomar café. É, porque lá não deu, né? Tá apertado. Os postos são pequenos. Não dá pra parar, pessoal, porque caminhando. Não tem espaço pra caminhar. Daqui a pouco a gente vai sair da cidade, aí é só serra. Né, amor? Sim. Vamos vendo a cidade. As viadultas, as passarelas. Nossa, que bonito, ó. A cidade ali, ó. Vem aqui, lá os morros, ó. Tudo ferro aqui nos morros, lá. É, gente, aqui é o que mesmo? amor, a cidade do ferro? É, a Minera. Minera de ferro aqui, gente. Tem aonde tem as maiores minas de aço. Gente, que legal, né? Nossa. Minas Gerais, Minas Gerais, quanta saudade você me faz. Te leva, só. Ó, tem bastante mata aqui, ó. Bastante coisa bonita, bastante verde. Eu gosto do verde. A faquinha ali, né? As empresas. Ó, pessoal, não vou passar lá em cima, tem uma estrada, ó. Ó, os morros. E roda da cidade. Daqui a pouco nós vamos passar para aquelas coisas de ferro lá, né, amor? Sim, as mineradoras, né? É. Lá em cima, já começa a encher o lugar. Ó, lá nós vamos passar lá em cima. Tem a mineradora, ó. É, lá em cima aqueles morros lá, gente. Que cheio, cheio, cheio de mineradora. Ela surge lá longe. Ó, os morros lá em cima, que bonito. bonita a paisagem aqui. Pessoalmente é mais linda ainda. Ó, cidade odiada por morro. Hum. Ó, visão da cidade lá embaixo, ó. Ai, que bonito. ó. 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 Está saindo da mineradora É, aquele já é mineradora? Sim, mas é cheio Mineradora Vai comer essas mineradoras É, lá na frente Lá embaixo, para lá, é por uma tromadinha Aqui? É, mas lá do outro lado, acho que enxerto é melhor Ih, garapé Ué, chega até uma nuvem de... Dá para enxergar É, mas lá embaixo, lá é por uma tromadinha Ali é coisa da água, né? Água mineral Tem uma e lá na outra tem outra água Água mineral Garapé Cheio de pele na frente Ai, que lindo Onde é ferro Ó, gente, é ferro Ó, gente É ferro puro Ah, lá, ó Dá para ver agora Mineradora lá em cima Tirando o aço da terra As montanhas E também é escuro As partes mais escuras É ferro puro Aço puro Ó lá, gente Vocês vai dar e ver Ah, agora deu um Ó lá Ó lá, ó Que estão tirando minério Ó Os dois lados Ó, mineradora Entrada É cheio de caminhão Aqui, ó Que legal Ó Parece uma cidade, ó Viu? E ali tinha outra coisa de água Também, né? Sim, tem bastante Aqui A gente vai ver aqui Que eles estão Abrumadinho Lá embaixo Ó, gente Não dá para ver Lá embaixo Lá abrumadinho Acho que aqui Era o melhor ponto de ver Gente Longe Atrás dessas artes Na cidade Lá da montanha É, lá, ó Lá naquele vale Lá, ó É brumadinho Ai, muito vento É brumadinho Cidade lá Que aconteceu aquela tragédia Olha aí A veradora Olha lá Que Deus abençoe as famílias É lá Lá, ó Cidade lá Bem longe Viu? Lá no meio Dos morros Lá Eu perco muita coisa De filmar nesse lado Todo esse teu lado Nossa É muito ruim Aquilo lá Águas minerais Nossa Tanta coisa de água Pra cá Sim É outra empresa De água Sim Não há uma meia dúzia Aqui Só nesse trono Ai, ali As armas Na cada céu Ai, que lindo Ó, gente Florido 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 Ó, quem gosta De flor Ó, que lindo Cheio Pessoal Cheio Olha, é uma empresa De água Vem de água Água mineral Hidros, águas e minerais Cheio de coquer No frente da empresa Coisa linda Nossa Muito bonito Ó, muito bonito Água mineral Ó, olha só Gente, é muita lindeza Olha lá embaixo Lá, ó Nossa A gente tá aqui em cima Ó Ó Olha só Que lindez As casas lá embaixo Lá em cima Tô tirando, desmontando Ah, é Lá em cima Tem mais uma mineradora Olha lá Olha os resíduos Tá vendo lá Ó Olha 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 Esse caminhão lá Estão tirando o minério Não sei se deu pra vocês verem Longe o celular não pega Olha a plantação lá embaixo Olha que lindo É repolho aqui lá E aqui é Maracujá Maracujá Plantação de maracujá Gente Fazenda das Arquídeas E uma horta de couve Desculpa pessoal A qualidade do vídeo Né Celular Tem coisas que a gente não consegue filmar Olha que lindo E as vaquinhas lá embaixo Muito lindo Esse barulho é o barulho É o barulho Carrofeio e motor É isso aí E a gente está indo rumo a São Paulo Acho que hoje de noite a gente chega lá na divisa Detalhezinho Chega lá em Jundiaí Jundiaí é É isso aí pessoal É isso aí Vamos indo com a gente Vamos indo devagarito Com o nosso Bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau